E uma pesquisa revelou que na hora de escolher um imóvel para alugar, 54% das pessoas dão preferência para casas no lugar de apartamentos. A pandemia acabou movimentando esse mercado, viu que no ano passado registrou aumento no estado de 15% também em relação às vendas. Karina mudou de Ribeirão Preto para Rio Preto no final de 2021. Na antiga cidade, a família morava em um apartamento. Quatro pessoas, três gatos e dois cachorros. Era bem complicado. Eu tenho dois tipos de cachorro que se adequam ao apartamento. Gato nem precisa de tantos espaços, mas tinha que sair, porque eu tenho um Golden. Então tinha que sair com ele todos os dias, quatro vezes por dia. Então tinha que ter uma rotina bem controlada. Para ter mais espaço, em Rio Preto a família decidiu alugar uma casa, mas o preço precisava ser parecido com o do antigo apartamento. A busca foi bem complicada, porque assim, muita dificuldade na hora da locação, devido a documentação, as coisas que pede, nada está bom, um preço absurdo em lugares que assim, não valia, que você vai ter que arrumar. E assim, depois de muita busca, a gente encontrou essa casa aqui. A pandemia mudou o perfil dos inquilinos. Segundo uma pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, houve um aumento de 20% no número de aluguel de residências em todo o Estado de São Paulo no ano passado. E não para por aí. Em relação à venda de imóveis, o saldo foi positivo, 15%. A pandemia impulsionou a troca de moradia. Segundo esta corretora, hoje em Rio Preto a procura está maior do que a quantidade de imóveis disponíveis. Casa de dois quartos, de três quartos, num valor aí de mil, mil e duzentos reais, aluga muita procura, muito grande. E o que chama a atenção, ainda segundo a pesquisa, é que quando o assunto é aluguel, 54% das pessoas preferem casa e 46% apartamentos. Além disso, o preço médio do aluguel ficou na faixa dos mil e duzentos reais no Estado. Mas segundo a Rosana, os inquilinos em Rio Preto buscam imóveis com aluguel na faixa de mil reais. Tem procura de maior também, só que também são poucas opções para alugar num valor maior, então também o que entra é aluga rápido. Mais espaço, liberdade e conforto, principalmente para as famílias maiores. No caso da Karina, o Noa agradece. Livre, acho que todos aqui. Nos primeiros dias a gente se perdia na casa.